Merda vai! Isso aqui é uma... Rapaziada, essa semana inteira vocês vão ver alguns vídeos que a gente já tinha gravado e também muitas compilações, como essa que você vai assistir hoje. Por quê? Eu tive um acidente, acabei batendo a cabeça, tô com uma hemorragia cerebral pequena, graças a Deus tá tudo bem, já estou em recuperação, mas eu não tenho condição física de gravar. Então a gente vai fazer algumas compilações pra não deixar faltar vídeo aqui pra vocês, porque meu compromisso é trazer o máximo de conteúdo automotivo pra vocês, fechou? Tamo junto e se puder deixa o like e assiste o vídeo até o final que já vai me ajudar bastante. Beijo e quem quiser saber como é que eu tô, é só ir lá no Instagram, arroba do Brasil. Nem f***! Ô! Que isso! Não, tá tranquilo. Mano! A VM foi sair, só que é muito forte, né? Escorregou no óleo ali. E tava vindo outra BM e saindo, velho. Mas aí o cara atirou, pilotou bem, olha aí. Salvou um possível astro. E dá pra ver que o cara da BM, da M3, sabia o que tava fazendo. É. Porque ele tirou mais pra não bater e voltou. Vai dá merda! Vai dá merda! Vai dá merda! Vai dá merda! Vai! Vai dá merda! Vai! Isso aqui é uma porcaria! Não, cara, vai chamar. Rapaziada, de verdade, essa quase deu merda. Quase deu merda, é que a gente tem muito freio, muito freio. Eu, na hora, já fiquei, sabe, você fala, ia, 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 vai bater e conseguiu parar. Meu coração veio na boca, velho. Na porra, que susto. Essa sim foi quase, essa foi quase, 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 mas tipo, quase, velho. É louco. Repita. Quase. Quase. Quase, hein, piada. Agora, o cara vindo rápido e faz a ondulação, velho. Esse que é o foda. Tem muito cara que esquece na hora que vem e passa nessa ondulação. É uma ondulação alta, galera, não tem muita noção. Eu já fiz isso várias vezes. É perigoso pra caralho, por isso que eu falei pra você virar. Talvez seja melhor, tente em português. Eu acho que ela se exige pra todos nós, mas pra lá, ó. Aí tem muita gente. Não, tem um poste pra ficar. Soltou a teia pra segurar o carro, né? Vai ficar sem freio. Vai que perde controle ali. Tem que ficar com o carro, viado. Mano. Vai que perde controle, eu falei isso. Mano, você viu isso? É isso, é por isso que os caras vão rolar. Caralho, que foi isso, velho. Caraca, quase, velho. Nossa, mano. Rapaziada, comentei aí embaixo. Foi sorte ou habilidade, velho. Segurou muito, 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 muito. Pra mim foi habilidade, velho. Pra mim foi habilidade. O maluco segurou demais. Mano. Sabe quando você tá lá, congelado? Opa, vamos. Ele quer seguidor, segue ele lá. Bora, bora. Que medo, viado, eu juro. Tranquilo com a pessoa. Eu tava lá, quer ver se eu. Mano. Quer ver? Pera aí. Eu não tenho coração. Quase. Não, vai pegar o cara agora. Ah, não, põe. Ah lá. O policial ia... E aí, velho? Eu não sei. Vira lá, vira lá. Vira lá, vira lá. Ah lá. Olha lá, tá dando comida do rabo no carro, velho. É, então, eu não tava olhando pra saber quem tava certo e quem tava errado. Pelo que eu entendi, eu vi que a porte deu passagem e o cara saiu. Só que eu acho que o policial não deu a passagem, ele queria passar antes. E aí foi a treta. Comenta lá embaixo, quem que tá certo e quem que tá errado. Quem que você acha que tá errado. Olha esse Subaru, que lindo, velho. Filvamos, finalmente filmamos. Finalmente. Não, mas na minha opinião, o policial tava mais rápido. Então o menino que tava errado. O policial tava errado, ele tava muito rápido. Não, não tava. Então já tinha passado da faixa, não tinha nem como ele voltar. Eita, ai, nossa. Rapaziada, eu assisti de novo pela tela da câmera, que é pequenininha. E na minha opinião, o policial que tava certo. Mas não sei. Graças a Deus não aconteceu nada. Acho que só vai tomar uma bronquinha e vai pra casa. Só que, mano, foi perto, foi perto. Pra dar merda, é rápido, né? Meu Deus, meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus não deu nada, mano. Graças a Deus não deu nada. Rapaziada, a gente quando a galera erra aqui, eu falo na cara o meu, minha roupa é vacilão por causa disso, isso, isso. É, mas do Mini Cooper, eu assisti o vídeo até de novo aqui, não tem nada demais. Pra mim, quem tá errado ali é o ônibus, que o ônibus fechou mais de uma faixa, bastante mais de uma faixa. O Mini Cooper não tava acima da velocidade da via e quase deu merda ali, velho, quase deu merda. É que por vídeo nunca captura igual é, tá ligado, na vida real, olhando com o bagulho. Mas, ainda assim, pelo vídeo dá pra ter uma noção de como é que foi. E dá medo, velho. E dá medo, velho. E dá medo, velho. Segurou no braço, velho. E o maluco segurou, saiu fritando ainda, rapaziada, comenta aí, foi sorte ou habilidade, velho. Segurou muito no braço, muito, muito. A adrenalina, ó, cheguei a arrepiar já, velho, cê é louco. Agora fica a dúvida. Escolheu no óleo, isso foi simples e realmente a gente tem que colocar uma placa, eu vou mandar fazer uma placa, pra quando tiver alguma coisa na pista, tipo areia, essas coisas, não ter risco de acidente. Mas, ali, pra vocês, sorte ou habilidade? Eu vou falar, pra mim, habilidade. Eu vou te explicar o porquê, eu sei que você acha que foi sorte ali, porque o carro puxou. Mas, o cara controlou muito bem, você pode ver que não se desesperou, não travou no freio, nem nada, o bagulho tava na mão, velho. Eita, que pariu! Mano, meu Deus do céu! Você viu a lambida no guarda-reio? Pô, velho, sabe quando você fica com aqueles 3 segundos, não, isso aí é você que fala que eu não entendo. Sabe quando você fica com aqueles meio segundos sem respirar, que você tá... É tipo o Costela, quando corta o seu lado. Mil cavalos, 4x4, pra segurar isso no braço garuando, eu não tenho braço, eu falo. Nem se eu andasse, se eu fosse normal, não retardado, tetraplégico. Se eu não fosse tetraplégico, eu ainda não tinha braço pra segurar. Tis que eu vou gravar em casa. Tis que eu andassem lá, quero que a gente passe. Tis que eu andassem lá e me acessem. Tis que eu andassem lá. É, ele maluco é doido, velho. Eu nunca vi quase acidente, então quase, no canal. Eu só esperei bater agora. Então, quer dizer, o cara perdeu a traseira, você viu? Foi estranho. Tá na pista! Ele rodou faz isso. Tá todo mundo pegando a zebra ali, só que a zebra é inclinada. Da hora que tá passando, tá batendo a traseira e empurrando os carros. Ah, tá. É o quarto carro que eu já vi pular ali. Tchau. 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 Tchau.